Eu sou sambista e ando de skate Dou um flip, boto um grande no caixote ou no corrimão Três slides na saída, um rio flip e o carrinho é bom E no samba, no pandeiro, na cuica eu vou tirando um som Eu tiro onda no samba e no skate, Deus me deu o dom Eu sou sambista e ando de skate Eu sou sambista e ando de skate A quem não concorde, a quem não aceite Eu sou sambista e ando de skate Eu sou sambista e ando de skate Eu sou sambista e ando de skate A quem não concorde, a quem não aceite Eu sou sambista e ando de skate Dou um flip, boto um grande no caixote ou no corrimão Três slides na saída, um rio flip e o carrinho é bom E no samba, no pandeiro, na cuica eu vou tirando um som Eu tiro onda no samba e no skate, Deus me deu o dom Eu sou sambista e ando de skate Eu sou sambista e ando de skate Só que estaria aqui